MetaCorp, uma única companhia que atrai continuamente para 100 anos. Na 19 e 20, comecei a cuisine. Um par de anos depois, abri o lago e fiz a nasce em Anang para brindar o serviço na refineria. Um par de décadas depois, nós invertimos em companhia de refresco. Segui para outra inversão com a economia e o mercado de Aruba do trimestre já. Nascire de lago, nós invertimos em um hotel, que seja bem também uma planta de concreto, que seja bem a inversão de uma planta de cerveja, inversão de uma planta para fazer Londres, New York, Londres, para o hotel. E assim, nós temos que invertir, incluindo a Ecotec, para expandir também para reciclar sushi e processar sushi. E não somente para recolher sushi comercial, mas também residencial. Quando a inversão aqui, nós sempre contribuímos na economia de Aruba, assim, donando cupos de trabalho e desenvolvimento, e assim, donando a Arubiana, uma chance de crescer e desenvolver mais. Primeiro, com a pandemia, nós temos três projetos de Pipeline. Nós abrimos o drive-in durante a pandemia, para nos brindar serviços na comunidade de Aruba. Depois do drive-in, nós estamos em um processo de inversão de glória, com a nossa árvore em plena pandemia, assim, estimulando a economia e, por bando de três, não tem que normalidade da nossa comunidade. Na februário e março, nós terminamos o projeto de Ecogás, onde nós expandimos a nossa capacidade de almacenar LPG, com o gás necessário para a cozinha do setor comercial, e assim, nós podemos cumprir com a demanda de mercado. E o último projeto, com a nossa culminar um par de cima atrás, está Apex. Onde nós temos uma máquina alemã, junto com uma máquina francês, que é a operadora de um rubiano. O ano passado, o semento agora importou, ajudando a outra economia. Agora aqui, nós produzimos o semento, exatamente o semento que não há na Aruba. O bosaco é fresco, o bosaco é produzido em rubiano, nós ajudamos a nossa economia. a água é caliente na planta, a água é da duet-centro, e a maian é na Bocaz, assim, nós podemos seguir a construção na Bocaz. E assim, nós sempre nos contribuímos na nossa economia, nós sempre queremos invertir na Aruba, e nós nos seguirámos sempre no seguinte ano. E assim, nós nos seguirámos sempre no seguinte ano.